O que é um correspondente jurídico? Um correspondente jurídico é aquele advogado ou estagiário que presta serviços jurídicos para outros advogados. Um estagiário ou advogado que presta serviços jurídicos para outros advogados. Por que existe esse tal de correspondente jurídico? Esse correspondente jurídico existe para dar mais agilidade aos serviços jurídicos e para baratear a prestação dos serviços jurídicos. Imagine que você é um advogado daqui onde eu moro em Recife e precisa fazer uma audiência ou fazer qualquer tipo de ato jurídico em São Paulo. Atos que dependam da sua presença física. Veja o quanto isso vai ser caro para o seu cliente você ter que ir lá para São Paulo. É passagem, possivelmente hospedagem, é sua alimentação, fora o seu know-how. Os honorários são coisas um tanto complexas de serem calculadas. Então veja o quanto isso custa para um cliente. Um serviço de correspondente jurídico, você contrata um correspondente, um advogado ou um estagiário lá de São Paulo, você só precisa, sei lá, tirar cópia de um processo ou juntar uma documentação. Então um estagiário ou um advogado vai fazer isso para você e você vai pagar esse valor, claro. Você vai transferir esse custo para o seu cliente. Você paga esse valor, só que é muito mais barato do que você próprio ir lá, já que ele já mora nesse local. Eu tenho uma aula completa sobre como ser um correspondente jurídico ainda na faculdade de Direito ou se você é um jovem advogado. As melhores plataformas e as melhores formas de ser um correspondente jurídico, as vantagens de ser um correspondente jurídico no meu curso de praticajurídica.com que eu deixo na descrição desse vídeo. Se você precisa ser um correspondente jurídico, não deixe de acessar esse meu curso. Eu vou dar uma balinha para você quais são as vantagens de você, principalmente, como estudante de Direito, ser um correspondente jurídico. A primeira vantagem é que você vai ganhar dinheiro com isso. E você não vai ganhar dinheiro trabalhando na Riachuelo. Veja lá, eu não tenho nada contra a Riachuelo. É só um exemplo, minha esposa e minha filha adoram a Riachuelo, a gente vive lá. Enfim, foi o que veio na minha cabeça. Então, você vai ser remunerado pela atividade que você está estudando para ser, que é você ser um advogado, ser um jurista. Então, pela atividade fim, vai haver essa remuneração. Esse é o primeiro ponto positivo. Um segundo ponto positivo é o ganho de experiência jurídica que você vai ter. Você pode ser contratado para acompanhar determinado processo. Você pode ser contratado para trasladar algum documento, tirar cópia de algum documento. Quando você vai tirar uma cópia de algum documento, você pode não ter tido a oportunidade em nenhum momento de acessar uns autos de um processo. E você, tendo esse mandato para tirar cópia desse processo, você vai estar com o processo em mãos. Então, você pode aprender como é, quais são os procedimentos que existem em determinado ramo processual. Então, isso é um ganho de experiência muito grande. Você vai aprender, auxiliado por um advogado, a cumprir despachos, cumprir diligências. Então, o ganho de experiência seu, enquanto correspondente jurídico de um outro advogado, é muito grande também. Você vai ter uma outra vantagem, você vai ter chance de demonstrar a sua competência. Às vezes, você tem o que demonstrar, mas ninguém lhe dá oportunidade para você demonstrar essa sua competência. Se você é um jovem advogado, é difícil você vai ver no início da sua vida prospectar clientes. Eu também tenho uma aula só sobre como prospectar clientes para os jovens advogados. Link na descrição do vídeo. Se você é um estudante de direito, mesma coisa, né? As pessoas... a vida não é fácil, né? Então, as pessoas não lhe recebem... a vida não é um ambiente que lhe recebe de portas abertas. Você tem que lutar por ele. Eu me lembro quando eu comecei a dar aula, eu queria dar muita aula, só que as pessoas não queriam me dar essa chance. Eu só comecei a dar aula efetivamente depois que eu terminei meu mestrado. Na verdade, antes. Eu comecei aqui no YouTube, depois que eu fui para o presencial. Então, você tem essa possibilidade de mostrar que você é competente. Um outro ponto positivo é... você tem a chance de demonstrar... Você tem a chance de fazer networking, né? De conhecer pessoas. Se você já foi... já escutou minhas lives, minhas aulas. Ou se você é aluno do meu curso de prática jurídica, você sabe que eu dou uma carga muito grande nessa questão da sua rede de contatos. Sua rede de contatos enquanto advogado é muito importante. E você... quando você presta um serviço para um outro advogado, esse advogado, se o seu serviço foi bem feito, ele pode lhe indicar para um outro escritório de advocacia ou para um outro advogado. Você amplia, consegue ampliar o seu network.